Bom dia, primeiro de outubro de 2022, estou aqui na praça do Gaia, Sabará, hoje o pedal é na trilha do ouro, me acompanha aí, vamos acompanhar esse pedal aí que ele é muito bacana, mais ou menos até cair até e voltar, mais ou menos uns 38 km, bora lá! E aí, bora lá, começando o pedal aí com a galera, trilha do ouro, vambora? Sabará! Aí ó, já começamos o nosso pedal aqui, já passamos ali o viaduto da Estrada de Ferro, e vamos embora, o tempo está bom para pedalar, não está calor, bora lá! Olha o totem, Estrada Real aí ó, aí Marcos, vambora? Bora! Bora lá, quem ganha dinheiro deitado é Sniper, ou então Garoto Programa, vambora! Galera, vai todo mundo sair no canal aí ó, canal do Fiscal da Natureza, natureza aí está joia, está verdinha ó! Está demais! Paradinha aqui para ajustar as bikes, vambora, olha o barulhinho dos grelos, dos passarinhos, Ô Vizu! Bora! Olha aí ó, estação abandonada, estação Cuiabá, além de abandonada, está deteriorada, está arregaçada. Vai embora, paradinha aqui, no totem, a tal da famosa ponte Penso aí, na trilha. E aqui tem uma trilha também, vai embora aí ó, tem um totem da Estrada Real ali. Falta três quilômetros ainda para... Aqui que é o canal. Tá balançando demais! Galera, Fiscal! Ahahahah! Fui! Fui! Uau, a lança aqui, mais! Nossa senhora! Fui! Fui! Tô, tô, não passa aqui não, viu? Fui! 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 Outra coisa boa de bola de trilha, viu? Pode vir, já deixa seu like aí ó! Senta o dedo no joinha aí com esse visual! Pelo bom! Fui! 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 Chegando no túnel aqui Uh, bom demais Vamos atravessar o túnel então Chegamos aqui no túnel Aqui nós estamos a 8km de Caetê Galera preparando para tirar foto aí Bacana aqui, está de ferro, acho que é central do Brasil Túnel Ramal de Santa Bárbara 1908 Mais de 100 anos Show de bola E lá embaixo Acho que é córrego Sabará, se não me engano Bora lá Acabar de chegar em Caetê Passando aqui na Em meio das pedras Olha que visual top Galera do Bora Pedalar Hoje viemos em 8km Mas tem mais gente Chegou na ponte de ferro É a ponte de ferro 14km lá de Pompeu E 2km aqui para frente para Caetê Agora é realmente muito top Esse cânion aqui, viu Ó Que espetáculo Infelizmente aquilo ali não está legal não Aqui é o tal do Pontilhão, ponte de ferro Mas é uma coisa que não está boa não, hein Escola da natureza Desaprovou isso aí, ó Olha que top esse cânion aqui Opa Olha, depois da parada Arrumar aqui o pedal do rapaz Pedal não, né A roda, né O pneu que furou Foto, voo de drone aí, ó Vambora Mais 2km para frente aí Vambora Passar no pontilhão e ir embora Valeu Valeu, obrigado Bora pedalar Já em Caetê aqui na igreja de São Francisco de Assis Bora, vamos ver até onde o pessoal está querendo ir aí Bora lá Chegamos em Caetê Vamos na turma aí, ó Já comi um pãozinho de queijo ali Guacalanches Muito bom Eu amo Caetê aí, ó Bora lá Tá saindo de Caetê Voltar pela mesa aqui Passar a bará Passar pela ponte Pêssio Aqui tem que levantar e passar Barulhinho, barulhinho da água Do córrego Eu acho que é córrego Sabará Mas depois eu escrevo embaixo aí E aqui o O pontilhão da Estrada de Ferro Aí gente, finalizando aí 35, 35,5 km Galera aí do Bora Pedalar Tá faltando mais Tá faltando dois aí ainda Tá faltando mais dois chegar aí, ó Mas beleza Se gostou do visual Lasca o dedão aí no joinha aí, ó Bora lá Tá 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 Tá